Eu vi que a sua busca pela internet é por móveis para a área externa da sua casa. Você sabe que a Lei Arte, que agora está em Boituva, tem uma parceria com o Ateliê Premium. Eles fabricam móveis para a sua área externa, com estrutura de alumínio e com variedade de fibras e cores. E com design arrojado. Se você precisa de móveis para a área externa, a Lei Arte e o Ateliê Premium têm. Aqui os dados dessas duas empresas que estão em Boituva.